Oi! Esse vídeo faz parte de um curso completo de posicionamento de crânio e face, onde você aí vai aprender toda a rotina de exames especiais mais pedidos durante o estágio e, claro, o dia a dia do trabalho. Se você gostar do vídeo e quiser adquirir todo o curso, clique no primeiro link que está na descrição ou então entre no radiologando.com.br. Bom, agora nós vamos ver na prática como é que é realizado o posicionamento de PA de crânio com raio central angulado a zero graus. Lembrando, pessoal, que para realizar o PA de crânio, você pode realizar com o paciente em proa, como vocês estão observando aqui a posição do paciente, ou até mesmo ereto, na posição ortostática. O mais importante aqui, além do posicionamento do paciente, é também a posição da parte. Afinal de contas, devido às linhas cranianas, ou seja, às linhas de orientação em relação à região do MAI, é importante que a gente deixe simplesmente a linha específica para poder não haver nenhuma rotação ou até mesmo uma visualização errônea em relação à estrutura. No caso do PA do crânio, a gente vai utilizar como referência a linha órbito-meia-tal e esta, por sua vez, tem que ficar perpendicular em relação ao receptor de imagem, ou também chamado de chassi. E a gente também vai ter que colocar o raio central de forma paralela para que a gente possa obter uma imagem de boa qualidade. Para você ter uma ideia melhor, agora a gente vai ver, de fato, como é que funciona o posicionamento em relação à estrutura e também o posicionamento do chassi e o raio central. Agora, observando a estrutura de frente, a gente vai ter que deixar a linha órbito-meia-tal perpendicular ao receptor de imagem, de um modo que a estrutura não fique rodada. Então, automaticamente, a gente vai precisar pedir para o paciente fazer uma flexão, ou seja, aproximar o queixo em relação ao tórax ou ao peito, a fim de deixar a linha órbito-meia-tal perpendicular ao receptor de imagem e ela vai ficar levemente com o nariz encostado na mesa de exame, ou então, ao buque moral. Posicionado a estrutura em relação à posição da parte, agora a gente vai colocar o chassi. Uma das maiores dificuldades em relação ao posicionamento é identificar se ele vai ser na transversal ou na longitudinal. E para isso, você vai precisar ter como referência a posição do paciente. Então, a estrutura está na longitudinal, logo, o receptor de imagem também deve estar nesse mesmo sentido. É muito importante com que a estrutura, juntamente com o chassi, estejam basicamente na mesma direção, a fim de a gente obter não só um posicionamento correto, mas também um melhor aproveitamento em relação ao receptor de imagem. Agora que a gente já sabe que o chassi vai ficar na longitudinal, agora eu vou colocar o chassi dentro da gaveta. Afinal de contas, o exame de crânio é realizado dentro de buque. Então, eu vou pegar aqui a gaveta e vou colocar aqui, nesse sentido. É muito importante também que eu faça um movimento para deixar o chassi centralizado no meio da gaveta, porque quando eu empurrá-la, o chassi vai estar direcionado para essa região aqui. O chassi está exatamente nessa região. Lembrando, pessoal, que é muito importante você manter essa posição exatamente para obter uma melhor imagem. Com o paciente já posicionado na mesa de exame e já com o cassete dentro da gaveta, agora a gente precisa entender melhor como fica a região da altura, ou seja, os limites para que a gente possa enquadrar toda a estrutura. Temos aqui a região do ápice do crânio, que é essa região daqui de cima. Então, basicamente, a gente vai precisar colocar o receptor de imagem passando dessa estrutura, a fim da gente obter uma imagem melhor e incluir toda a estrutura sem cortes. Então, você pode manipular a gaveta até deixá-la, o limite superior do chassi, acima do ápice do crânio, para poder incluir toda a região. Lembrando que o nosso objetivo aqui é estudar toda a região da calota craniana. Não só incluir a região do crânio, mas também parte da face também. Com o paciente e o chassi já posicionado, o marcador radiográfico vai ficar nessa posição aqui, do lado direito da estrutura. Só que tem um porém. Com o marcador em cima, significa que o paciente realizou o exame em ortostática. Com o marcador no meio, significa que o paciente realizou o exame em semidecúbito. Como o paciente está realizando o exame em decúbito, é interessante você colocar o marcador radiográfico no terço inferior do chassi, ou seja, indicando que o paciente está realizando o exame em decúbito, seja ele ventral ou dorsal. Mas o marcador precisa estar no terço inferior, em uma posição PA. Afinal de contas, a imagem a ser produzida foi um PA de crânio e não um AP. O raio central tem que estar posicionado de modo perpendicular, ou seja, sem angulação. E ele tem que sair na região da glabela, que é exatamente essa linha aqui que vocês estão conseguindo enxergar. Ele está na altura da glabela e o paciente com a linha órgica metal perpendicular em relação ao fio. Sempre importante, o Voltrange recomenda a gente colimar as quatro regiões de interesse, a fim da gente não abrir tanto o campo de colimação e não ter tanta radiação espalhada. Então, o raio central, ele vai estar posicionado, é uma incidência póstero anterior, com o raio central na saída da glabela. E aí, você gostou desse posicionamento? Bom, eu espero que sim. Agora, dá uma conferida como é que fica a imagem. E aí, viu como é que foi a imagem? Bom, eu espero que você tenha entendido tudo direitinho com relação à realização desse posicionamento e as suas características. E aí, gostou do vídeo? Adquira então a sua vaga no curso completo de Crânio e Fácil. Você vai aprender de uma forma muito mais simples e, claro, prática. Então, garante logo que são apenas poucas vagas. Eu te aguardo lá! Eu te aguardo lá! E aí, viu como é que você tenha esperado! Tchau, tchau. 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 Tchau.